Ok, agora nós estamos aqui com o diretor do Instituto de Ciências da Saúde, César Augusto Teixeira, para falar, professor, que a FEVAL agora está oficialmente autorizada a exercer o curso de medicina aqui na região. Exatamente, oficialmente agora a universidade tem o ato autorizativo para a oferta do curso de medicina, isso foi assinado ontem pelo Ministério da Educação, que garante então à universidade a possibilidade de ofertar essas vagas. Quantas vagas serão ofertadas e a partir de quando? Nós temos a possibilidade de ofertar 60 vagas anuais, o que foi conferido ao edital Mais Médicos. Inicialmente nós ofertaremos 30 vagas para esse semestre, considerando então já a possibilidade de início das aulas em 12 de setembro. De que forma o aluno, o futuro estudante de medicina, pode fazer para ser candidata? Bom, o processo seletivo vai ser divulgado até o final dessa semana, a perspectiva é que seja realizado um edital e esse edital confira então todas as instruções, mas a gente já pode adiantar que o processo seletivo é via Enem. A FEVAL já está toda escriturada com o setor em pleno funcionamento? Exatamente, toda a infraestrutura necessária para a operação do curso, inclusive a questão de parceria com o município, está tudo garantido, tudo alinhado, a questão dos professores, então agora a gente só espera os alunos para iniciar esse curso. Tá certo, obrigado professor pelas informações. Muito obrigado. É isso aí, é só aguardar agora então a questão dessas inscrições serem divulgadas por meio do edital e aguardar. Eu sou o João Soares para a TV FEVAL.